Vilões de Cybertron não descansam nunca Vieram lá do outro planeta para atazanar os Autobots aqui na Terra São eles, Skywarp e Thundercracker Lacrados dentro da embalagem aqui do lado Mostra eles já com a sua aparência terrestre Tem inclusive a arca dos Autobots aqui no fundo Eles não dão uma trégua mesmo E aqui, modo robô, modo veículo E aquela ilustração que a gente já conhece de Earthrise Certo, então vamos descobri-los agora Eu vou começar pela parte que todo mundo fica ansioso para ver Que vocês ficam incessantemente me perguntando Fábio, mostra logo o painel que vem dentro da embalagem Tá, gente, eu não vou deixar para o final Vou começar aqui com o painel Porque eu sei que é só o que vocês querem ver Na verdade, depois vocês podem até trocar de vídeo Não, troca de vídeo não, fica até o fim Símbolo Decept com um glitch Aqui tem um mapa que depois a gente vai investigar Antes eu quero mostrar isso aqui Que são essas insígnimas Eu nunca falei dessas insígnimas Mas elas têm significado Não sei se vocês sabem Elas são divididas em três setores A parte em volta O que tem embaixo E o que tem no meio A parte em volta É o batalhão a que eles pertencem No caso eles são Seekers Por isso tem esse formato de asas Certo? Embaixo é a patente Eu não sei dizer que patente que eles são Mas eu sei que eles não são assim Soldados rasos Pelo menos eu acho E no meio É, digamos A especialidade de cada um deles Então o Thundercracker Esse lado do Thundercracker Ele seria um guerreiro Alguns soldados de luta De batalha E o Skywarp eu não sei Eu tenho que procurar online Porque eu sei que no site da Hasbro Explica algumas dessas insígnimas Mas não todas Mas se você tem a resposta Bota aí nos comentários pra eu ver Facilita aí a vida do Amin E no próximo vídeo de Earthrise Eu posso mencionar aí A resposta de quem me der A resposta certa Mas bom, vamos lá Tem esse mapa estelar aqui Que a gente consegue ver Alguma coisa nesse ponto Isso aqui é o que? É um planeta Ah, eu não sei bem se é um planeta Parece que tá tudo destruído Meio bagunçado Parece que tem uma cidade aqui E tem esse setor Demarcado Que até dá pra ver Que tem um caminho aqui Que você vê só dentro do setor E como vocês já devem saber Tem que usar Esse Esse instrumento revolucionário Que veio dentro da embalagem Esse é o deles mesmo Pra achar coisas escritas Aí eu fiquei assim procurando Cadê? Cadê? Onde tá? Cadê? Hum, um caminho Não tem nada escrito Cadê? Cadê? Cara, não tem Esse é o dia que eu temia É o dia em que a Hasbro Me trollou Porque vem esse negócio Pra você procurar Alguma coisa E não tem nada Pra você procurar Tá vazio Vai ter vingança Viu, Hasbro? Vou começar o vídeo Ao contrário Quer dizer Começar não Porque eu já comecei Vou continuar Ele ao contrário No sentido de que eu vou Do modo jato Pro modo robô Já que no Starscream Eu fiz Do modo robô Pro modo jato Só pra variar um pouco Mentira Não é por isso não Gente É porque eles já estavam No modo jato E eu não quis transformar Mas enfim Estão eles aí Apontados para o céu Vocês podem ver as cores Que são muito bem marcadas É tudo muito bem pintado As cores são bem fortes Cara Eu tô apaixonado Por essas figuras E eles assim São gêmeos mesmo O cockpit Tem a mesma coloração Essa parte prateada As listras são iguais A não ser pela cor É claro E até Onde mudam um pouco as cores Como por exemplo Aqui onde é preto E preto Aqui é roxo Então Eles ficam muito bem Como parceiros Como irmãos gêmeos Digamos assim Vou até trazer O Starscream Aqui no meio Pra gente fazer Uma comparação completa Que é isso Que vale a pena ver O quão diferente Eles ficam Sendo que eles são Exatamente O mesmo toy Bom Exatamente não é Mas Cara Eu gosto muito disso Quando eles lançam Os três Seekers No meu coração dói Toda vez que eu lembro Que não existe O Quem que não existe O Thundercracker Em Transformers Animated Por exemplo Sei que o Skywarp Também não tem Outra animação Enfim Eu sou Eu sou Assim Muito fã De ter esses três Juntos Pra formar O pelotão Bom Tá aí a comparação Deixa eu até Aproveitar Pra fazer a Medição deles A medição Parece que eu tô Medindo água No registro Eles tem aproximadamente 22 centímetros Tinha que estar medindo Eles Pra ter certeza 22 22 Ok Tá Confirmado Uns 22 centímetros Vou tirar de lado O Thundercracker Pra poder Pra poder dar uma atenção No Skywarp Cara Olha que coisa linda Esse preto Ele é bem profundo Não é uma coisa Que é meio acinzentado E tal Tem um brilho Bem leve Que é do Como é que chama? Do verniz Que passam por cima Do plástico Esse tom de roxo Também Tá lindíssimo Combina muito bem Com a figura E tem o símbolo Decepticon aqui Que fica meio apagado Mas tudo bem A gente sabe Que ele é um Decepticon Precisa Precisa avisar Né Aí tem aqui Um negócio pra você Colocar uma arma Se você quiser Não faz muito sentido E a parte de baixo Que é daquele jeito Né Ela é feita pra Não olhar Você só deve Ignorar a parte de baixo E como vocês Já devem ter visto Na outra revisão Eles não tem Trem de pouso Não abre aqui Trem de pouso De lugar nenhum Não tem rodinha Nem nada Ele só fica assim Mas porque é pra ele Ficar voando Então acho Se você conseguir Essa figura Bota ele no pedestal E deixe-o voar Agora vou trazer aqui O Thundercracker Também não fica nada Atrás Do Skywarp Também é uma combinação De cores Sensacional Lindíssimo Mas tem um pouco De diferença No tom de azul Dessas peças aqui Que são dobradiças Pra transformação Não é nada gritante Nada que realmente Estrague o brinquedo É sensacional Cara eu Eu sinto felizão De ver eles assim Na mão Comparação breve Com outra versão Que eu tenho aí Que seria Uma releitura de G1 Que é o meu Skywarp Não Não Esse aqui é o Thundercracker Às vezes eu confundo Esse aqui é o que Generations É classic Generations Você sabe né Já é meio antigão Mas é uma das melhores Representações Que a gente tinha Do personagem Até então Então é claro que Tem muitas diferenças Aí mas é plenamente Reconhecível O personagem Pelo esquema de cores E tudo Só pra vocês terem Principalmente uma ideia De tamanho É como se ele tivesse Deixa eu ver Pegou um cogumelo Do Mario Bros Mandou chamar Starscream Chamou a gente Chefe Eu deixei Três cogumelos Nessa mesa Eu quero saber Quem comeu Os outros dois Foi ele Foi ele Mesma coisa Que o Skywarp Pegando a versão anterior Que eu tenho aqui Que é a versão Henkei inclusive A semelhança É gritante Inclusive até Tô pensando Se eu vou manter Os dois Na coleção Porque É muito do mesmo Sabe E faz muito mais sentido Ir eles assim No tamanho Voyager Do que no tamanho Deluxe Não se preocupa Que se for vender Eu aviso vocês Tá Transformação As asas Desencaixam aqui Dobra pra cá Assim gentilmente Sem dificuldade Nenhuma A gente vai trabalhar Aqui embaixo Como é que faz Aí tem que desencaixar Acho que tem que puxar Aqui assim E depois aqui Desencaixou aqui Ó Isso tudo estica E aí tem Esse negocinho aqui Que tem que entrar Nesse negócio Seu retangular Porque é pra encaixar O joelho Peraí Deixa eu até soltar Pra vocês verem direito Encaixou aqui Encaixou aqui Maravilha Aí recolhe a asa Põe ela pra cá E aqui vai dividir Pro outro pro outro E aí tem aquele esqueminha Que eu adoro Que eu acho Uma engenharia Sensacional Essa transformação Aqui Desencaixa a parte Da frente Depois puxa De trás Aí estica Fecha aqui E põe a mão No lugar E fica a mão dele Vou fazer a mesma coisa Que do outro lado Puxa Essa parte aqui Depois puxa A parte De trás Esticou Colocou aqui A mão vai pro lugar Travou Tá tudo certo Vamos abrir Agora que a gente tem Isso aqui pra resolver Isso aqui ó Vai desencaixar Daqui de trás Depois do cockpit Vai fazer tudo isso Vai ficar parecendo uma garça E aí Desencaixa essa outra parte Pra aparecer a cabeça E quando tiver assim Opa Vira tudo ao contrário E põe Isso tudo Aqui dentro Põe tudo aqui dentro Só botar isso de volta No lugar Vai travar nessas laterais E aqui no meio Vem essa haste Com o bico da aeronave Tá pronto Transformado Seu modo robô É só pegar os No rays E colocar Na lateral do braço Eles são sensacionais Uma das melhores Aquisições Que eu já fiz Eu tô muito feliz Mesmo De poder incluir eles Na minha coleção Eles são bem encorpados Tudo é bem distribuído Não é um robô Que tem Sei lá O pé muito grande A cintura muito fina Nada é assim Tão desproporcional Deixa eu mostrar um por vez E tem as cores Que eu já mencionei Que é tudo bem marcado Bem pintado Toda a engenharia dele Cara Eles acertaram Em cheio Em cheio Deixa eu dar um zoom Pra você ver O rosto Porque o rosto deles É diferente Não sei se vocês sabiam disso Eles não tem o mesmo rosto De Starscream O Thundercracker Então tá Assim Sério Bem serião Deixa eu trazer aqui O Skywarp O Skywarp O que ele tá fazendo Ele tá falando Alguma coisa Ele tá Respondendo Bem mal criadamente Alguma coisa Ele só tá gritando Encomen Tipo Lá vem bomba Tá gritando No meio da batalha Ou sei lá Se você não lembra De Starscream Eu trago ele aqui Ó Então O rosto do Starscream Era assim Ele é mais parecido Com o Thundercracker Vem cá Thundercracker Vamos dar uma comparação Porque agora Eu fiquei em dúvida É o mesmo rosto Não Quer dizer Sei lá Bom Enfim Eles tem o rosto diferente Entre os dois É o que importa E a articulação É a mesma No Starscream Eles tem todas as articulações Necessárias Aqui No pezinho Mexe também Dá pra fazer isso Dá pra O cotovelo A cabeça Não vou ficar Me atendo A esses detalhes Porque vocês já sabem O negócio é completo Olha Eu não vou Eu Ah sim Deixa eu fazer uma comparação Aqui Eu já ia pulando Isso aqui Bom Esse é o que eu trouxe antes Só que agora No modo Robô Então Deluxe Class Um Voyager Class Como eu falei Faz muito mais sentido Nesse tamanho Em relação aos Autobots Principalmente Certo Então O upgrade do Thundercracker É esse O upgrade Do Skywarp É esse Não ligue Que os No Ray Estão de cor diferente É que eu fiz uma lambança Com essa figura Depois eu conto pra vocês Mas tá aí A versão atualizada Dessas figuras Que Olha Eu vou dizer uma coisa Chocante Essa figura é perfeita É perfeita sim Você discorda Você acha que não Bom Eu vou ensinar pra vocês Uma coisa Muito preciosa Agora Então anote Presta atenção Grave O que você quiser Que eu vou te ensinar Um método Pra saber Se uma figura É perfeita Ou não E esse método Tem três passos O primeiro passo Você vai perguntar Pra você mesmo Essa figura É perfeita E aí você vai dar A sua resposta A sua resposta Pode ser Sim Essa figura É perfeita Não Essa figura Não é perfeita Você tá em dúvida Você pode responder Talvez Não tem problema Não tem problema A gente não sabe Tudo na vida E aí o segundo passo Você vai perguntar Pra mim O Fábio Da dinastia Essa figura É perfeita E eu vou Ser bem direto Bem sério Eu vou falar Sim ou não Certo E aí o terceiro passo É você pegar A sua resposta E comparar Com a minha Se nós respondermos A mesma coisa Parabéns Você é um colecionador De muito bom gosto A gente tá em super sintonia Mas Se a sua resposta For diferente Da minha Você esquece A sua resposta Você esquece A sua opinião Fica com a minha E parabéns Você se tornou Agora Um colecionador De muito bom gosto Eu vou terminar Esse vídeo Mandando um salve Especial Pro meu xará Fábio Chaves Lá do Rio de Janeiro Que é um dos patronos Da Dinastia Transformers Que são pessoas Cuja generosidade E apoio Ao longo dos anos Permitiram Que a Dinastia Crescesse tanto Trazendo pra vocês Conteúdos Tão bacanas Assim Então obrigado aí Xará Um abração pra você E até a próxima Aqui na Dinastia Transformers Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto